Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Música Talvez eu seja a parte insignificante de um sonho, uma vaga lembrança de alguém que me amou, uma frase esquecida de um poema perdido em qualquer pergaminho. Uma vida que ficou no caminho. Talvez eu seja uma passagem sem portas abertas, uma janela sem horizonte, felicidade sem ponte, um triste adeus. Quem sabe um lamento, o sol, o vento. Que sopra a brisa serena na noite e encerra o dia deixando-o no passado. Talvez eu seja o único, o sádico, o sarcástico, o pródigo, o médico ou o clérigo. Talvez eu seja o outro, o culto, o sábio, o gênio. Talvez eu seja ar. Talvez eu seja augusto, talvez eu seja inferno. Talvez eu seja encanto, um canto, uma fábula. Ou quem sabe o espanto da face da gárgula. Talvez eu seja eu, ou um sonho vazio. Talvez eu seja o outro, o sábio, o sábio, o sábio. Talvez eu seja o outro, o sábio, 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 o sábio